Eu joguei as nossas fotos na lixeira Perguntando-se depois de fazer Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração foi no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Atenção brasileira Canal Bob do Índio No seu canal de entretenimento E ela me viu hoje desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá prazer E hoje a cor corente guarda Não chora, isso é motivo pra sorrir Põe homem pra fazer Também sou pra assumir Sempre sou novo, sou contínuo Mas troca tudo isso pro amor de uma família Se confirmar o novo paredão na rifa Faz o teste de farmácia e bebê Se não é positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor vai faltar Sou pai do técnico de farmácia e bebê Se não é positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Qual vai dia seria se eu andasse você a morta Esse seu coração firme, beijo quente Tá dando choque, terra, muita gente Portanto, esquenta, esfria, dançou, queimado, areia Já, já eu fico doente E sempre que um solta o meu frente Se um tá de boa o outro é que me sai da frente Eu quis estar presente E ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem amor O agente congela ou pega fogo Se o gelo da Europa pro outro dia Vira o seu calor na Bahia Se for pra voltar de novo Não tem amor O agente congela ou pega fogo Se o gelo da Europa pro outro dia Vira o seu calor na Bahia Se o gelo da Europa pro outro dia Vira o seu calor na Bahia Eu sei que você não amava ninguém Vira o seu calor na Bahia 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 Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Vira o seu calor na Bahia Vira o seu calor na Bahia Eu só te peço, fica mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz